Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de bastidores do CBLOL Hoje nós começamos o episódio número 8, ou seja, o dia 2 da semana 4 É isso mesmo, mais duas séries hoje, abrimos com Cage contra Kabon E logo depois o clássico PNTZ, PNTZ aí como a galera chama Então, eu já tô aqui no estúdio, como sempre, pegar uma palavrinha dos castres pro bolão O melão tá vendendo o bolão, mas eu tô ali na cola dele A tabela saiu no último vídeo, vai ter tabela nesse vídeo também Vamos almoçar e vamos se trocar e vamos preparar Vai ter entrevista com os jogadores, vamos mostrar tudo o que acontece aqui no bastidores pra vocês Beleza? Bora que o bastidores tá só começando Já deixa aquele like aí, já compartilha o vídeo e vamos que vamos BASTIDOR, BOLONS CASTERS Vamos lá, Dócio Começando o balão de hoje, Cage contra Kabon Começando pelo último colocado Cade contra Kabon 2-0 Cade PEN contra NTZ 2-0 PEN 0 PEN Nice CRIS Sim Cade contra Kabon Cade PEN contra NTZ Empate Não Ué, ela não apostou 2x0 NTZ? Não apostou 2x0 NTZ Tá perdendo É a primeira vez, a primeira vez Isso acontece e é porque o campo tá no trabalho Não é Não é Certeza que é Aí NTZ está perdendo uma torcida Tá bom, empate, empate Jamais Empate Perdeu a credibilidade Agora nós vamos pro penúltimo colocado Cade contra Kabon Cade contra Kabon Cade contra Kabon Não apostou porque eu não reconheci esse balão Tá, aposta direito Aposta direito Ele aposta direito, é aposta dele Ele vai dar aposta, ele não tem essa aposta Você, Skit Cade contra Kabon 2x0 Cade e 2x0 PEN 2x0 PEN Chefe Empate Empate, Kate Kabon 2x0 PEN É porque se eu errar, paciência Se eu acertar, sou legal God Se acertar é God, e se errar é God É, eu vou apostar então 2x0 Kate e 2x0 PEN também Falta pegar agora a aposta do Melãozinho Que eu já sei qual vai ser Mas ele vai falar pra vocês aqui E é isso O Melão que tá líder do Bolão Mas eu tenho certeza que hoje ele vai errar E eu vou chegar nele aí Não, eu tô logo também colando Tá com 7, tá com 7 Chegou, chegou Chegou Vem cá Melão, vem cá Vamo lá O líder, hein O líder Falando os casters Vamo lá Você é o líder e hoje você vai perder a liderança Não vai perder porque vai mudar só um resultado Ah é? Por quê? Por que que você vai apostar de Kate Kabon? Kate Kabon vô de 2x0 Cade Então mesmo que o meu É a última chance que eu dou pra eles Ah, sempre a última chance E pela primeira vez na etapa Não vou apostar uma vitória da PEN Eu vou de 1x1 e no ITZI PEN 1x1 e no ITZI PEN Você botou o quê Tixinha? 2x0 PEN Não tá errado não, não tá errado não Eu sei que eu não tô errado Pronto, todo mundo apostou, vamo ver quem erra menos Assim, eu acho que uma das pessoas Melhor saber correr É o Danagone Inclusive correr o melhor que o PENET Vai iniciar em alguém Gustavo, Gustavo GSPV Me tira o macagulho Pessoal, todos perguntam muitas coisas nos comentários do vídeo Todo mundo quer saber somente uma coisa Uma coisa Qual o tamanho da... É brincadeira Por que que a KVUV tá jogando tão mal? Tica igual ao Danagone no próximo baralho Você tá perguntando o time certo? Júlia tá aí com 48 minutos Você tá perguntando o time certo mesmo? Tixinha, você tá apontando pro Laderrasco Tô apontando pro GSPV Tinha que apontar lá Pá Na tela Isso não precisa ser muito impedido pra ver O que que a KVUV tá jogando tão mal, sabe? Mas eu acho que eles são alguns problemas Tudo que envolve o jogo basicamente Eles são tendo nenhum grau de problema Então eu sou tendo problema desde draft até execução Tomada de decisão, movimentação pelo mapa Controle de sentinela Tá bom o time que mais morreu O suporte e o genre deles Dadas as respectivas posições São os jogadores do CBLOL que menos colocaram os sentinelas Então não tem uma justificativa Pra ele sair morrendo tanto Na verdade claro Pra eles terem comprevisões Eles acabam morrendo muito Mas por exemplo Os Ligidum Morreu do Asmonte Mas é um cara que mais colocou os sentinelas do CBLOL Na média por minuto Então Às vezes eu se justifico que ele morre muito Por ele colocar uma dos sentinelas Por ele tá sempre mais à frente E acaba tomando picota Não foi o caso da CBLOL Então eles tem muitos problemas Mas eu acredito que eles não estão tendo treinos bons Acho que o time não tá conseguindo evoluir E Encaixar essa sinergia do negócio do REV E claro O entendimento dele no jogo O BF Que eles tem que fazer isso A base que eles têm a expressão também É bem falha É uma coisa que é difícil de corrigir Essa fase por um último split E a última rapidinho Essa Kate tá começando de convencer com essa vitória Não, não, sem chance Sem chance? Não, sim Tô filmando você Tô filmando você Essa Kate convence menos que o Dossian no meu mente Essa Kate convence menos que a LeBlanc do Dossian? Tenho certeza Calma, calma Que essa LeBlanc vai ter mesmo mais dinheiro Nem vai surgir a LeBlanc do Dossian? Não, não vai surgir a LeBlanc do Dossian Vocês vão ver essa LeBlanc Vocês vão ver essa LeBlanc Vocês vão ver essa LeBlanc Eu vou dar muito trabalho O que mais me assusta É dar trabalho nos editores Pra parecer que o meu fã O que mais assusta dessa Kate É que os dois jogadores que vieram do Chiquempe na Coreia Não tão jogando bem Não tão demonstrando uma evolução que eles precisavam Então nesse tempo o Chiquempe na Coreia Que é injustificável Que os jogadores que eles não tiveram E o Ian e o Revolta parecem estar num outro nível de sinergia E de conhecimento de jogo Então tá muito bagunçado É bem difícil entender o que tá acontecendo com a Kate Mas eu não vejo um final feliz pra ele não Acho que chegue no playoff Mas que vai morrer longe da praia ainda Vai morrer longe de Recife Foi isso que ele quis dizer O que eu disse na transmissão E serve pra esse jogo Eu vejo que a... Nossa Eu vejo que a Kate vence A Kate venceu essas duas partidas Tanto da Kabum Tanto da Kabum quanto da Kino Eles venceram de maneira pior do que eles perderam da PEN na primeira semana Eles jogaram melhor perdendo da PEN Do que eles jogaram agora ganhando com essas duas equipes E são duas equipes que não estão bem encaixadas no seu plano de jogo Qual é o pior time do CBLOL? O pior time do CBLOL? Jogando Kabum Kabum E a Kate tá sofrendo pra ganhar da Kabum na sua opinião Sim Então a Kate tá sofrendo pra ganhar do pior time do CBLOL Mas tá ganhando o que não faz ela o pior Faz um doce Mas eu acho que a Kate ainda tem o suficiente pra ir pra um playoff É o pior time do playoff Pior que a NTZ? Pior que a CNB? Pior que a PEN? Pior que a RED? Absolutamente Não A RED não A RED não A RED tá inviando a folha Pior que o Estafetas voa dúvida É Tá bom O Tixinha mandando o trabalho dele pros outros Mais uma entrevista de qualidade pra vocês Tô aqui com o homem da partida Zao Me explica como é que carrega de Shane Só que eu tenho um pouquinho mesmo ou não? Carrega de Shane Acho que é bem difícil né Porque o Shane Ele é um tanque Que é bem diferencial do outro lado do mapa Mas Como eu consegui 3 builds e já tava bem forte já Eu consegui fechar meus builds muito cedo O S3 e a Oriana tava bem fracas Então Era muito fácil eu entrar E segurar bastante tempo e sair Mas Como a gente tinha vários de Ryze A gente demorava muito pra matar o Malkai Então A gente meio que ficou num impasse Se a gente só afundava Ou ia tipo Come back, come back, mata o Malkai A fundação é de exilar atrás Todo mundo lá atrás Entendi E Cara o que eu fiquei mais impressionado É o seu foco durante as lutas Sabe? E como você mudava de alvo rápido Como que é a tua visão durante a teamfight? Explica Ah Minha visão de teamfight é tipo Eu tô vendo minha tela só Basicamente Eu vejo tipo Malkai pulando Se eu vejo que Que os carries deles são muito longe Eu tento tipo Ficar no meio assim Eu não Não deixar eles virem Sim Eu obviamente pulo neles Mas eles não podem Pular porque eu tava muito forte Então Era só ficar ali no meiozinho Se a gente tivesse mais DPS Pra matar o Malkai Ele com certeza morria mais rápido Então É só tipo Ficar ali no meiozinho Não ser precipitado E quando você vê a oportunidade de ir Tipo No caso Eu tinha um Olof Se o Revolta disse a oportunidade de ir Eu dava um town de flash E o Olof aparecer Bacana Muito obrigado Parabéns aí Esse foi Young Bom Qual a sua visão Do momento do time Agora Eu acho que Você perguntou outro Qual foi O Cacopo Por que eu não vou fazer Qual o passepo Com o Cacopo Caciopéia Que eu também Eu acho que foi Caciopéia Vairus também veio ruim Que jogou pra Vairus Fui muito pra Arya Que foi ruim É, o pessoal usava bastante a área contra a corte Mas a área tem que jogar muito bem Tem que jogar? É, então eu acho que eu sou... Obrigado, viu, como falar com o senhor ruim Mas esse aí foi o Veste, boa sorte aí Falta um pouquinho É, só por dois de falada também Exato Olha, pessoal Encontrei passando por aqui o Claudio Primeiramente, mas quem não te conhece Claudio, se apresente aí pra galera que acompanha o canal Sou o Claudio, sou o Mind Coach da NTZ Isso aí Me tira uma dúvida Ano passado você estava como psicólogo? Ainda continua como psicólogo? Qual a sua função esse ano? Então, eu estou hoje como Mind Coach Eu continuo fazendo a parte de psicologia da galera Só que eu também estou como auxiliar do Head Coach Que ele não pode estar exatamente no stage E me tira uma dúvida Qual que é o trabalho mais complicado pra você Ter que pegar uma line-up muito nova O Envy, que por exemplo É um jogador muito novo no competitivo O Aiel, que todo mundo falava que tinha problemas Porque às vezes não queria jogar de outra coisa Não sei Os times que ele passou Todo mundo ficou putz Não é tão fácil de trabalhar E etc Qual foi o maior problema pra você Quando você viu esse time junto? Falou, tá Vou ter que resolver esses pequenos probleminhas Pra gente realmente virar um grande time Como hoje em que o CNTZ está fortíssimo Todo trabalho psicológico voltado para a atuação de Headless Você parte a princípio O primeiro passo é você avaliar O que você vai trabalhar Quais são os pontos que você vai trabalhar Então essa identificação para planejamento do seu trabalho É fundamental em qualquer tipo de situação Então sejam aspectos individuais Sejam aspectos de equipe Você vai avaliar primeiro Antes de você de fato intervir Quando a gente tinha a equipe anterior Foi o mesmo processo Só que as intervenções eram outras Em relação à personalidade de cada um Ao modo de funcionar de cada um Então o ensino não foi complicado Foi uma questão de conseguir parar Identificar e começar a trabalhar Tanto individualmente Como a nova equipe No que precisava ser construído Hoje a gente pode colocar a CNTZ Como uma das favoritas aí pra final? Olha, eu não sei pra final, né Como eu falo muito pra eles O que é importante pra gente É sempre o aqui agora e o próximo jogo Então a gente vai se planejar É sempre ir trabalhar e ganhar o próximo Seguindo nesse ritmo A gente chega playoff E a gente chega pro final Mas o aqui agora é o principal Obrigado então galera Esse foi o Claudio da CNTZ Falou galera, valeu Valeu, vou falar com alguém da penha Agora vou ver quem tá liberado aí Pra imprensa Pra gente conversar E trocar palavrinha Saber como é que foi esse jogo Do lado da penha agora Esse aqui Por que? É seu amigo? Pra segurando ficar mais fácil Não tem que ficar assim Tô aqui com o Kami Kamizinho, vamo lá Por que você sempre garrava desse lado? Porque é mais fácil pra minha mão aqui Olha Pra virar Ele deu outra resposta Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Olha como fica estranho Tá vendo? Fica muito estranho Fica melhor de ângulo Vamo lá Primeiramente eu quero entender Por que deixar o Rengar passar no primeiro jogo Qual era a ideia de não banir o Rengar E não Não banir o Rengar Vocês baniram do lado azul Camille Camille, Laoi Ah não, desculpa Do lado azul A gente baniu Camille Camille, Jace E alguma coisa Mas o fato do Rengar e Camille Por que banir o lado azul E deixar o Rengar passar? Eu acho que isso é um pouco De... É meio que um Deft Deficit Do Deft É meio que um Deft Será que ele tá vindo pra cá? Deft Deft Do nosso Draft No sentido de que a gente tá se sentindo um pouco na obrigação de banir o cabelo do lado azul Acho que A gente tem que trabalhar pra sair dessa situação Porque senão a gente fica meio desfocado ali na hora do first pick do Draft Mas a estratégia de deixar o Rengar foi alcançado Não foi meu Deus Eu esqueci de escolher Rengar Eu imaginei isso Foi porque a gente queria a volta de Bartschem Mesmo Deu certo Mas não deu certo Não, eu não achei que o Deft foi ruim De vocês com o Deft Não foi ruim Acho que o Deft 1 tava muito bom E não encaixou Teve uma call que vocês deram Que foi da... Vocês pegaram o Tier 1 Do meio Pegaram o Tier 2 Do meio Primeiro jogo E vocês foram até a Tier 3 Que tava de Grey E vocês estavam do lado vermelho Foi até a Tier 3 Não quem, mas por que essa call até a Tier 3 Que depois vocês foram fechados Sendo que Eu não sei se vocês tinham visão Não lembro agora Mas o bot já tinha saído Parecia Tá lá na cara que vocês iam ser fechados Foi ali que vocês deram uma entregada no jogo Que perdeu a vontade Não, acho que não foi ali Acho que a nossa entregada no jogo Ela foi Crucialmente na hora do Draft no pote Que foi horroroso Foi de um futebol péssimo Muito ruim Como eu queria Mas Mas ali a gente tava meio que A gente precisava tomar aquela decisão De puxar Porque senão a gente não ia ter Ganhado no futebol pássimo Vamos fazer alguma coisa Senão a gente vai perder o jogo Então a gente decidiu puxar Se eles continuassem bot A gente tinha a confiança De que a gente levaria primeiro Então Quando eles saíram no bot Eu acho que a gente viu Que o Maokai continuou E ele não tinha TP Então a gente meio que não Não estimou que ele fosse chegar tão rápido Acho que a nossa melhor decisão ali Era só virar em cima deles Mas não foi algo que a gente decidiu na hora E a gente não se fecha E todo mundo tá falando da NTZ Que a NTZ tava forte Acho que foi a primeira Foi agora que a NTZ resolveu mostrar as forças Infelizmente Pra você e contra vocês Vocês ainda tem uma head pra pegar Que vai ser outra pedreira Você acha que essa derrota Podia atrapalhar Uma classificação pros playoffs Tem três times com sete bons Uma CNB ali Com quatro Podendo chegar ou não? Não, atrapalhar pode A gente não podia ter dado esses pontos Mas Cara, é clichê Mas a gente pode trabalhar Pra não perder mais nenhum jogo Até o final Porque a gente não pode A gente não pode A gente não pode fazer isso Obrigado, Cami Boa viagem agora pra Nova York Não é brincadeira Não, é só no sábado Só no sábado Valeu, Cami Obrigado É isso aí galera Então esse foi o Cami Desculpa pelo barulho Começou um pouco de gente a falar E tudo mais Mas é isso Muito obrigado Muito, muito, muito Muito obrigado Por ter assistido A mais uma entrevista A mais um vídeo de bastidores Eu vou ficando por aqui Não se esqueça de deixar aquele like Se inscreve no canal Pra assistir mais vídeos como esse Ou outras séries que eu faço E a gente se vê na próxima Fui! Obrigado Obrigado